Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto que estabelece regras para comercialização de botijões de gás de cozinha. Eles deverão ter o selo de requalificação emitido por órgão competente com data de vencimento, rótulo com nome, logomarca CNPJ do fabricante, endereço da empresa envasadora, data do envasamento, além de informações da utilização correta do produto e os riscos que apresenta. Todas essas informações devem estar fixadas na parte externa do botijão. De acordo com o autor da proposta, o ex-deputado Atila Nunes, há um comércio ilegal de botijões que, além de perigoso para a população, também resulta em fraudes tributárias no Estado. Quem descumprir as normas poderá ser multado. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Também aprovado o projeto do ex-deputado Aramis Brito, que criou o programa Emprego Regional para assegurar aos moradores de regiões que têm polos industriais ou empreendimentos de grande porte o percentual mínimo de 30% das vagas de emprego. O morador deve ser residente há mais de dois anos no município, com proximidade de 30 quilômetros das empresas e apresentar comprovante de residência. A participação dos municípios no programa precisa ser formalizada através de tratado de cooperação com o governo do Estado do Rio e as empresas dos polos industriais. O texto segue para a sanção ao veto do governador. E analisada em primeira discussão, a proposta do deputado Bernardo Rossi, que cria um certificado de parceria ambiental para ser concedido a estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e utilizam embalagem reciclável e biodegradável. Para obter o certificado, o local deve realizar campanha de conscientização destinada aos clientes consumidores e divulgar as medidas ecologicamente corretas que adotam. O documento terá validade de um ano. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. Ao mesmo tempo que é um projeto simples, é um projeto que tem um grande impacto ambiental. A gente acompanha diversos estabelecimentos, comércio, indústria, que fazem o trabalho politicamente correto voltado ao meio ambiente, incentivando o reaproveitamento de água da chuva, aproveitando a energia solar e também orientando os seus usuários, orientando as pessoas que frequentam o comércio, os seus funcionários. Quando a gente incentiva esses estabelecimentos, as pessoas que cuidam do meio ambiente, a gente fortalece ainda mais essa prática. Outro projeto votado é a proposta que proíbe operadoras de plano de saúde a estabelecerem critérios que dificultem ou impossibilitem idosos a contratarem planos. O autor da proposta, o ex-deputado André Siciliano, lembra que já existe uma lei federal que proíbe restrições de contratação, mas essa lei não vem sendo cumprida. Há diversas denúncias em relação a isso. Esse projeto também trata dos valores desproporcionais cobrados a esses idosos na contratação desses planos, o que também é proibido pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ainda de acordo com esse projeto, as operadoras que descumprirem essa norma poderão ser multadas em torno de R$ 40 mil. Esse projeto recebeu 11 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Os deputados também analisaram mudanças na lei que obriga a realização do teste da linguinha em recém-nascidos na rede de saúde pública e privada do Estado. O ex-deputado Bagueira quer que seja obrigatório informar e orientar os pais dos bebês sobre os procedimentos a serem adotados e os riscos, no caso de cirurgia, depois do diagnóstico de anquiloglossia, um freio lingual muito curto capaz de resultar em graus variáveis de diminuição da mobilidade lingual. O texto também estabelece a necessidade de autorização dos pais em formulário próprio assinado para a realização da cirurgia e o registro na caderneta de saúde da criança. O projeto recebeu uma emenda e retorna para as comissões. E foi aprovado o requerimento da deputada Zeidã, do deputado licenciado Chico Machado e do ex-deputado André Ceciliano, que solicita a criação de uma comissão especial para analisar propostas para a reabertura do Cineclube de Macaé. O pedido foi aprovado. É uma comissão onde a gente vai trabalhar em cima da retomada dos investimentos da Petrobras para a realização do Cineclube Macaé. Esse Cineclube foi fundado em 64, tem uma arquitetura modernista, é um clube histórico de referência cultural para o povo de Macaé. E a fundação, na verdade, ela está se deteriorando, o prédio todo está se deteriorando. Foi feito um convênio com a prefeitura de Macaé, foi investido 18 milhões em obra e isso desde 2007 é que a obra está abandonada, ou seja, tem que se recomeçar todo o processo de obra novamente e, na verdade, o nosso interesse maior é transformar esse Cineclube Macaé num ponto de referência de capacitação artística para a nossa juventude, da rede pública, para a juventude do município de Macaé. Cineclube Macaé